Música Eu vivo neste Complexo Adicional da Fonta Cruz há cerca de 30 anos. É um prazer conviver com as pessoas daqui, pessoas que vi nascer, que vi crescer, tal como alguns filhos, e tenho imenso orgulho em pertencer a este complexo. Música Eternamente agradecida à Câmara pela casa que nos cedeu em 93 e que até agora continuamos aqui em ótimas condições. Também selamos por isso, fazemos os possíveis e os impossíveis para manter a casa no melhor estado possível. Já moro aqui neste bairro há 18 anos, tive aqui os meus filhos, meus filhos foram aqui criados, gostam de viver aqui. Eu gosto de viver aqui, tenho aqui a minha família, gosto dos meus vizinhos, isto é um bairro calmo, sociável. Os meus filhos vieram para cá de pequeninos, que eu vivi em Marecos, no Fiel também, não é? Uma veio para cá, a mais velha veio cá com 5 anos quase, e o mais novo com um ano e meio por aí. Tenho os meus amigos, sinto-me bem, a vizinhança não tem problema nenhum, também sou uma pessoa que trabalho, levanto-me muito cedo, portanto, sinto-me bem. Música Ora, eu sou Benedita Ferreira do Cuarmo, vivo nestes bairros há 30 anos, aqui sinto-me em minha casa, tenho aqui os meus netos, tenho os meus filhos, sinto-me bem. Também faço parte do Grupo Alcorpo na Fiel, onde muito me orgulho, são 40 anos, e sinto-me bem em viver aqui, sinto-me muito feliz. Música Nasci bem criada na Fonte da Cruz, agora vivo já desde 93 numa casa cedida pela Câmara, no qual me encontro bem, feliz, satisfeitíssima com a casa. Criei as minhas duas filhas aqui, formei as minhas duas filhas aqui, e agradeço eternamente à Câmara Municipal de Penafiel pela oportunidade que deu. Música Música